Em reunião plenária da Câmara do Recife, o vereador Ronaldo Lopes utilizou a tribuna do plenário para explicar os encaminhamentos dados pelo mandato dele a reivindicações recebidas da população. Nós buscamos estar na ponta, vendo os problemas, oficializando isso e conversando com as pessoas e entregando os ofícios e requerimentos com essas demandas. Tivemos a oportunidade, essa semana, de ser recebido na audiência com o secretário de Defesa Civil, Coronel Cássio, onde apresentei e protocolei algumas dessas reivindicações, que solicitam vistorias, colocação de lona, viabilidade técnica e também a contemplação do programa Parceria nos Morros. Também apresentamos ao presidente da INLURB alguns ofícios e requerimentos, como de número 439, barra 2023, para a realização do serviço de recuperação da escadaria na rua Caipu, na Guabiraba, como também no Córrego da Loura e também a rua, a pavimentação e drenagem da rua Macarani, no Córrego do Marreco, ambos no bairro da Guabiraba. Apresento também a oportunidade, o requerimento 540, barra 2023, que determina a limpeza do canal do Córrego da Bica, bem como o requerimento 543, barra 2023, que solicita o recapiamento asfáltico da rua Córrego do Carroceiro, ambas também localizadas no bairro de Passarinho. Nós estamos aqui para seguir a nossa bandeira e o nosso compromisso. Legenda Adriana Zanotto